Oi galera do canal tudo bem com vocês, seja muito bem vindo a mais um vídeo do nosso canal, mas antes deixe seu joinha, e se inscreva em nosso canal para não perder nenhuma novidade. Filha de Tata Avernek deve nascer amanhã e a atriz ainda não revelou o nome. Os fãs da apresentadora e atriz da Globo, Tata Avernek, estão pra lá de ansiosos para conhecer a futura herdeira, que está prestes a vir ao mundo. A celebridade, que é muito querida pelo público brasileiro, já está na reta final da gravidez, fruto do relacionamento com o também ator Rafael Witt. Diversos seguidores de Tata nas redes sociais têm feito comentários a respeito da demora do nascimento da criança. Bem-humorada, a apresentadora não perde a oportunidade de brincar com o assunto, dando sempre uma resposta criativa aos seus fãs, mas pelo visto a gravidez não irá mais durar tanto tempo. Na noite do último domingo 20, um site de fofoca publicou através do perfil do Instagram, que já conta com mais de 700 mil seguidores, a data em que o parto de Tata deverá acontecer, segundo o perfil, que sempre dá em primeira mão as fofocas dos artistas, a filha da apresentadora deve vir ao mundo no máximo até a próxima terça-feira 22. A novidade deixou muitos seguidores e fãs de Tata eufóricos. Tata, finalmente, comentou uma internauta. Pensei que não ia nascer mais, brincou um outro. Que bom, declarou um terceiro. Tata está afastada da Rede Globo por enquanto para se preparar para o parto. Ela esteve recentemente nos estúdios da emissora para a gravação da vinheta de fim de ano ao lado de sua amiga, Letícia Collin, que também está prestes a dar à luz. Em relação ao nome da criança, Tata ainda se mostra bastante indecisa, mas segundo ela, o bebê se chamará Cora ou Clara. No domingo, 20, Tata Avernek se juntou ao elenco da Rede Globo para gravar a famosa vinheta de final de ano, fui na chamada de final de ano para ver se nascia e economizava numa King of. Escreveu Tata em uma das fotos, seguindo com uma onde aparece com o Janequine. E aí galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixe seu like, se inscrevam no nosso canal e nos sigam na nossa rede social. Deixe aí nos comentários alguma ideia de vídeo que vocês gostariam de ver aqui no canal. Valeu galera!